Olá, sejam muito bem-vindos. Aqui é o Conversa com o Gestor no canal da Genial Investimentos. Eu estou aqui com o Claudio Delbruek. O Claudio é gestor há muitos anos, já trabalhou em vários bancos diferentes. Agora ele está no Solana Capital e o Solana está trazendo um fundo aqui para a plataforma da Genial Investimentos. O fundo se chama Solana Long & Short, existe desde 2013 e administra hoje 350 milhões. É isso. Então o fundo é um fundo de multimercado, mas com estratégia mais de ações. Explica um pouquinho essa estratégia que vocês usam. A estratégia Long & Short, o que significa? Significa que você está long em uma série de ações e short em outras. Por long, subentende-se que você está comprado. Então você está comprado em uma série de... Está apostando na alta dessas ações. Na alta dessas ações, mas ao mesmo tempo você está vendido, ou seja, você está apostando na baixa de uma série de outras ações. O que no final das contas faz com que você esteja apostando no diferencial da performance das suas poções compradas ou vendidas. Parece complicado, mas não é. Vou dar um exemplo prático aqui. Imagina que você acha que Petrobras vai subir e o Banco do Brasil vai cair. Então você compra a Petrobras e vende o Banco do Brasil. Se você tiver certo e a Petrobras subir 1% e o Banco do Brasil cair 1%, você ganha 2%. Só que se a Petrobras subir 5% e o Banco do Brasil subir 3%, você ganha os mesmos 2%. Então é um fundo que pelo fato dele estar neutro na maior parte do tempo, o que que significa isso? A mesma quantidade de dinheiro que eu compro em ações, eu vendo em ações, então no balanço dele ele fica neutro. A nossa correlação com o mercado, com a Bolsa de Valores, no final, é praticamente zero. É muito próxima de zero. Só para a gente explicar melhor para quem está nos assistindo, porque quando você fala que compra uma ação, é comprar mesmo. Você acha que a Petrobras vai subir, como o exemplo que você deu, você vai lá, compra, a ação da Petrobras foi na sua carteira. Agora, quando você vende, na verdade é uma estratégia com aluguel de ações. Explica um pouquinho essa estratégia do aluguel de ações para ficar nessa posição vendida, ou seja, apostando na queda. O aluguel é o mecanismo necessário para eu conseguir vender sem ter a ação. Porque não adianta nada eu comprar a opção do Banco do Brasil, que era o exemplo que a gente estava dando, eu compro e depois eu vendo para ter o ato da venda. Não adianta, na verdade eu não tenho exposição ao Banco do Brasil, eu comprei e vendi. Então, para ao mesmo tempo eu ter uma exposição comprada, por exemplo, em Petrobras e vendida em Banco do Brasil, eu preciso vender um ativo que eu não tenho, que são as ações do Banco do Brasil. Para eu poder vender, eu tenho que alugar antes. Então, o mecanismo de comprar é muito simples, todo mundo conhece, então você vai lá e compra ações da Petrobras. Mas na hora de vender, eu alugo primeiro e aí uma vez que eu alugo, eu tenho posse dessas ações, aí eu posso vender. E aí eu faço, monto essa estratégia. Mas isso é tecnicidade. Não, só para a gente entender como funciona, né? Só para a gente que é leigo, que não está aí há tantos anos de experiência como vocês, para a gente entender como é que funciona. Então, quanto é que está dando o rendimento? Então, o fundo está chegando agora na Genial, mas ele já existe há alguns anos. Quanto é que está o rendimento dele, o histórico de rendimento desse fundo? O histórico dele é por volta de 120 do CDI, que a grosso modo rendeu em torno de 1% ao mês ao longo desses últimos quase 5 anos. O fundo faz 5 anos no fim de outubro. A estratégia do seu fundo é estar sempre apostando na alta de algumas ações e na baixa de outras. Hoje, nesse cenário que a gente tem, pré-eleição, com a economia do jeito que ela está hoje, com essa dificuldade de se recuperar, quais as ações ou quais setores que você está apostando que vão subir? É um ano binário, assim como foi também o ano de 2014, né? Onde, dependendo do candidato que ganha a eleição, a gente acredita que o mercado pode subir significativamente, mas dependendo do candidato que ganhar, o mercado pode cair também significativamente. Então, não é um ano onde a gente se sente muito confortável em fazer muitas estratégias que a gente chama de intersetoriais, por exemplo, onde você aposta em diferentes setores, que seria o próprio exemplo que eu te dei no começo, né? Você está apostando num setor de petróleo, apostando que ele vai subir, mas apostando contra o setor financeiro, por exemplo, que ele vai cair. Não faz muito sentido, né? Num ano como esse. Isso faz mais sentido em anos onde você tem uma visibilidade maior da economia, você não tem, não espera nenhum choque, nenhuma informação muito relevante de curto prazo, que pode fazer com que o cenário econômico se mude. A gente está exatamente neste ponto agora, né? Então, que pelo menos tem uma data para ele acabar, que é o fim de outubro, né? Então, a partir do fim de outubro, a gente vai ter um cenário mais claro. Mas dado que é um ano atípico, assim como foi em 2014, nesse tipo de ambiente, a gente acaba reduzindo um pouco o risco ou concentrando as nossas apostas no que a gente chama de pares intracetoriais. Então, o que que seria? São apostas dentro do mesmo setor. Então, por exemplo, você vai no setor varejista, você compra uma Renner, vende um pão de açúcar, vai no setor financeiro, você compra um Itaú, vende um Bradesco, vai no setor elétrico, você compra uma CPFL, vende uma transmissão paulista. São apostas menos arriscadas, onde a oscilação da Bolsa vai impactar menos a sua estratégia se você errar o seu cenário eleitoral, por exemplo. Dos setores que a gente tem na Bolsa, quais que têm tido o melhor desempenho dentro do seu fundo? Por exemplo, a alta do dólar favorece empresas de commodities, de mercadorias. Vocês estavam apostando nessa alta? A gente acabou pegando muito bem a alta da Suzano. Por exemplo, você teve dois fatores aí, você teve o dólar subindo, que foi uma conjuntura brasileira, mas também internacional. O dólar acabou se valorizando no mundo inteiro. E, além disso, você teve o anúncio da fusão da Suzano com a Fibre, que fez com que as ações da Suzano, principalmente, se valorizassem bastante. Então, esse, inclusive, é um dos maiores ganhos que a gente tem nesse ano. E, com relação a varejistas, o que você está achando que pode acontecer agora? Varejistas, historicamente, é um setor que tem um beta razoavelmente elevado. O que eu quero dizer? Se a Bolsa sobe 5, normalmente, o grupo dos varejistas sobe mais do que 5. Se a Bolsa cai 5, o grupo cai mais do que 5. São mais intensos, assim. São mais intensos. Então, hoje, até dado esse cenário binário que a gente está comentando, no cenário eleitoral e a gente não quer correr tanto risco, a gente está concentrando um pouco mais nossas apostas até no setor elétrico, que é onde tem um beta menor. Então, se a Bolsa sobe 5, deveria subir uns 2, 3. Obviamente, depende da empresa, depende de uma conjunção de fatores. Mas o normal seria isso. A gente tem as nossas preferências no setor varejista. Fala aí para a gente. Tem uma preferência, por exemplo, por pão de açúcar, lojas Renner, a gente gosta também. Essas são, hoje, são as principais apostas que a gente tem no setor varejista. E quais ações que você está ocorrendo delas, que você está achando que esse ano elas não vão se dar bem? Só vou fazer um comentário antes de falar. Eu vou passar pelas ações. Mas, no nosso modo de ver um produto long and short, um dos segredos é exatamente fazer pares que façam sentido. Então, às vezes, não adianta você ter uma visão de uma ação que deve subir e uma que deve cair, mas elas não se conversam ou o seu risco fica muito alto naquele par. Então, não necessariamente a gente monta esse par. A gente busca um financiamento, que seria a venda, seria um financiamento para a parcela comprada, que faça sentido. Então, por exemplo, uma estratégia que a gente está fazendo esse ano é o setor elétrico contra o setor de telecomunicações, especificamente vivo, que é uma ação que a gente está vendido hoje. Então, a gente tem posições compradas hoje, por exemplo, em CPFL e energia, a gente tem posições compradas em Energiza, e a parcela vendida para neutralizar o fundo, como é um fundo neutro, está vindo exatamente de uma posição vendida em vivo, que é uma empresa muito boa, de excelente gestão também, mas uma geração de caixa menor do que esses exemplos que eu passei. E numa dinâmica onde o setor de telecomunicações, ou especificamente telefonia celular, não está tendo um crescimento igual ao setor de energia elétrica. E vou ver se consegue fechar o ano em alta? Vai depender do cenário eleitoral. Tudo vai depender da eleição, né? Vai. Até lá. E você está otimista de que pode vir alguma resposta das urnas que agrade o mercado? Eu acho que tem uma chance, mas é uma eleição extremamente aberta ainda. A gente está exatamente num período muito importante, que é onde estão ocorrendo as convenções e, consequentemente, as coligações partidárias. A gente acabou de ter uma notícia relevante, que é a do Centrão apoiando o Gerardo Alckmin. Mas ainda tem muita coisa para acontecer. Tem que ver efetivamente qual vai ser o candidato do PT, com quais partidos o PT deve se coligar, o próprio Ciro, o Bolsonaro, a Marina. Então, ainda tem antes do início do horário eleitoral, que obviamente vai ser outro período intenso, até chegar lá vai ter uma série de notícias para a gente acompanhar diariamente e que vai mexer o mercado. E aí, sim, você vai ter a corrida eleitoral com os horários gratuitos de televisão, rádio, que vai ocorrer principalmente ao longo de setembro, e aí primeiro e segundo turno em outubro. Aqui ainda tem muita água para rolar, então, né? Cláudio, muito obrigada, viu, pela sua entrevista. Falei agora com o Cláudio Delbrec, da Solana Capital. Agradeço muito sua companhia. Peço para você curtir, compartilhar essa entrevista com seus amigos, que também se interessam por investimentos. E se inscrevam aqui no canal. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.